Olá, turminha! Tudo certinho, pré-2? E aí, preparados? Vamos então, hoje é quarta-feira, vamos para mais uma atividade? Então, vamos convidar Jesus para conversar conosco? Então, vamos lá! Querido Jesus, muito obrigado! Mais um dia de aula, mais um dia de atividade, somos gratos, estamos chegando ao final da unidade de moradia e o Senhor tem estendido as tuas mãos sobre as nossas moradias, sobre as nossas casas. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela sabedoria que vem de ti. Te damos graças, Jesus, e continue conosco para que nós possamos realizar essas atividades com muito entendimento e compreensão. Amém! Amém, pessoal! Então, peguem um estojo, peguem um livro e vamos lá! Ontem nós vimos a cidade que nós moramos, não é verdade? E a cidade que nós estudamos é esteio. E na cidade onde você mora? Vocês já viram aquele caminhão que passa e recolhe todo o lixo? Vocês já viram isso eles passando? Então, os lixeiros são muito importantes, porque são eles que levam todo o lixinho da nossa casa ou do apartamento que a gente mora. E nós, o que nós realizamos com os nossos lixos? Nessas atividades que vocês vão fazer da página 208 até a 217, vai falar sobre isso, sobre reciclagem. Reciclar. Reciclar é o que? É separar lixo. Coisas que eu posso aproveitar e coisas que não posso aproveitar. Ai, Prof. Marion, mas o lixo, o caminhão do lixo, ele passa e leva tudo junto, leva plástico, leva lata e leva os alimentos. Não! Aí na sua cidade deve ter um dia especial que passa aquele caminhão com uma musiquinha cantando assim, reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Deve ter! Sim, na cidade que eu moro em Esteio tem. E na rua que eu moro é na quarta-feira. Eu separo o plástico, o papelão, separo as latas e algum outro material, ferro, isopor e eles levam para fazer outros produtos. Sim! E as cascas de lixo, eu boto nos vasinhos lá na minha horta. Mas, vocês veem aí, estudem essas unidades. É muito importante, desde novinha, a gente já vai saber que o nosso lixo, cada um dele tem um destino, certo? Então, mandem fotos para nós, não esqueçam, também tem uma atividade muito legal que vocês vão ter que confeccionar um brinquedo ou uma invenção ou um instrumento tipo um binóculo. Então, mandem para nós as fotos que eu e a Prof. Flávia vão ficar aqui esperando. Tá bom, turminha? Um beijo e fiquem com Deus! Tchau! Tchau!